Emerson Leão, dois jogos, duas vitórias e uma filosofia. Não precisa dar espetáculo, nós buscamos resultado. Celso Rotti, 13 jogos, 8 derrotas e a necessidade de matar, sem trocadilho, um Leão por dia. Assim como os dois treinadores, os times também estão em situações opostas no campeonato. Enquanto o Palmeiras busca a parte de cima da tabela, o Flamengo no momento só quer fugir da zona do rebaixamento. Os 11 rubro-negros se reúnem, como numa prece, eles pedem, não vamos tomar gol no início. Pela situação, o correto seria, vamos fazer um gol no início. E olha que o Palmeiras com três zagueiros, dois volantes e sem qualquer homem de área, deu espaço. Imagina se fosse o Celso Rotti que armasse isso, né? Chateado com as críticas e, por que não, com a pouca produtividade ofensiva. O máximo que o time conseguiu foram dois chutes. A proposta de mais eficiência e menos show também não rendeu frutos para Emerson Leão. No máximo, este lance com o Reinaldo. Tá com cara de 0 a 0 esse jogo? Não, não, acelerar mais um pouco aí dá pra gente fazer gol. Tá com cara de 0 a 0 esse jogo? Não, a gente precisa ver a vitória no segundo tempo. Pedrinho nem voltou para o segundo tempo. Ele e Juninho saíram para as entradas dos altinhos, Gioino e Washington, que aumentaram em 35 centímetros o ataque palmeirense. Comecei com três jogadores de talento, mas nem sempre o talento tá no dia certo, hoje não estavam. E Gioino, na primeira cabeçada, poderia ter marcado. Daí pra frente, o Flamengo partiu pra cima com vontade. Bruno Mezenga, de 16 anos, tentou um lance bonito. Leonardo Moura bateu cruzado pra fora. Renato, sozinho, errou o alvo. Souza cobrou bem a falta e Sérgio espalmou. De novo, Bruno Mezenga não concluiu com precisão. No último lance, a proposta palmeirense quase garantiu os três pontos. Bola alta e disposição. Um 0x0 péssimo para o Flamengo, que permanece entre os quatro últimos. Dentro de casa tem que procurar sempre os três pontos. Um 0x0 que mantém o Palmeiras na busca por novos caminhos. Quem tá na poeira como o Palmeiras tá, nós temos que diminuir essa poeira pra ver se nós chegamos no asfalto. O clássico merecia muito mais do que boas frases.